Domingo, mais cedo, uma da tarde. Tá rolando a Black Friday do meu beijo. Pede um, leva dois. O Baidana Mouro tá acelerado. Esse aqui é bom de Raveco, viu? Tem dança gatinho ao som de Beyoncé. E ainda, a Fazenda Última Chance. O eliminado aqui no palco não dá pra perder. Hora do Paro. Hora do Paro.